Tanto tempo qual um pecador, desprezando o meu salvador, mas a cruz se deu meu Redentor no Calvário. Sua graça alcançou a mim, revelando o seu amor sem fim, entreguei minha vida a Ele assim, no Calvário. Pelas palavras da Santa Lei, com o meu pecado deparei, quebrantado a Deus, então clamei no Calvário. Sua graça alcançou a mim, revelando o seu amor sem fim, entreguei minha vida a Ele assim, no Calvário. Este amor me trouxe a salvação, por sua graça a libertação, livrando-me da condenação no Calvário. Para sempre eu o louvarei, sou seu sujito e Ele é o meu Rei. A minha alma a Ele entreguei no Calvário. Sua graça alcançou a mim, revelando o seu amor sem fim, entreguei minha vida a Ele assim, no Calvário. Sua graça alcançou a mim, revelando o seu amor sem fim. Sua graça alcançou a mim, revelando o seu amor sem fim. Sua graça ao meu Deus é o meu Deus.